Olá! O Ordem do Dia traz hoje uma discussão sobre legislação científica. Pela Constituição, o Estado deve incentivar o avanço tecnológico. Mas será que isso realmente acontece? E quando a pesquisa falha, quem se responsabiliza? Uma entrevista com Inácio Poveda, secretário-geral da USP e membro do Conselho Superior da FAPESP. E uma visita ao museu que mostra alguns dos primeiros equipamentos para salvar vidas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia. Programa que une a TV Cultura e a OAB São Paulo. À medida em que a ciência avança, a legislação também precisa de reparos. Pela Constituição, o Estado deve estimular a inovação em empresas e parques tecnológicos. E quando essa inovação acontece, nem sempre ela alcança todos os brasileiros. Laboratório Nacional de Luz Sincrotron. Um nome tão complicado quanto entender o que faz este acelerador de partículas. Localizado em Campinas, no interior de São Paulo, o Sirius, como é chamado, permite enxergar moléculas e átomos. Com ele, será possível desenvolver pesquisas que podem ajudar desde o tratamento de doenças até aumentar a exploração das camadas de petróleo do pré-sal. Está sendo projetado para ser o equipamento mais moderno do mundo quando ele começar a operar ainda este ano. E, portanto, experimentos que em nenhum outro lugar do mundo podem ser feitos, poderão ser feitos pela primeira vez no Brasil. O Sirius foi um dos poucos projetos poupados do corte de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ocorrido no fim do ano passado. Os cortes prejudicam os pesquisadores e a sociedade. O atraso no repasse de verbas federais, por exemplo, ameaça o desenvolvimento da primeira vacina do mundo contra doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. No momento em que se para um investimento, um projeto, as equipes se desmontam, o próprio desenvolvimento tecnológico pode tornar aquele trabalho obsoleto. Portanto, é um trabalho que tem que ter, sobretudo, continuidade. Dificuldades como esta provocam um efeito colateral preocupante, a fuga de cientistas. O assunto foi debatido na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Nós precisamos defender a mobilidade dos pesquisadores e com programas que os fixem de volta ao Brasil assim que eles estiverem qualificados e tiverem criado as suas redes de pesquisa internacionais. Desde 2015, foram 12 bilhões de reais em cortes. O cálculo foi feito por cientistas, professores e estudantes que lançaram a campanha Conhecimentos em Cortes. Essas interrupções acontecem frente ao cenário de um país que, dependendo de como você faz a medida, ele é a sétima ou décima economia. Entre sétima e décima visão. Mas a porcentagem do PIB, ou seja, de todas as riquezas que são produzidas no país que é investido em pesquisa, é baixo. É cerca de 1,1%. A ciência também esbarra na burocracia. Para mudar isso, o Congresso aprovou há três anos uma emenda constitucional que amplia as obrigações do poder público no fomento às pesquisas e à inovação. E também estreita as relações entre Estado, sociedade e institutos de pesquisa. A chamada emenda da inovação mudou 16 pontos da Constituição. Acrescentou os termos tecnologia, pesquisa e inovação às obrigações da União, estados e municípios. Permitiu que os estados possam legislar sobre ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação. Flexibilizou a realocação de recursos para a pesquisa. Incluiu investimentos em inovação no Sistema Único de Saúde. Permitiu ao poder público fomentar pesquisas feitas por instituições de educação profissional e tecnológica. Determinou a obrigação do Estado de estimular a construção de parques e polos tecnológicos. E criou o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa emenda passa para o Estado a ideia de fomentar a ciência e tecnologia. Então, seja nas áreas de pesquisa, muitas empresas hoje vão poder dispor dessa emenda, sair fora dessa dependência tecnológica através do incentivo do Estado. E o incentivo poderá vir de diversas formas. Por exemplo, poderá ser a redução de impostos, redução de taxas e alguma coisa assim. Além da emenda, uma lei sancionada em 2016 definiu a promoção da ciência e tecnologia como estratégica para o desenvolvimento econômico e social. O texto abriu espaço para que bens e insumos para pesquisa sejam comprados sem licitação. E determinou a descentralização e desconcentração das atividades, cooperação com a sociedade civil e a redução das desigualdades regionais. Tem Estado que tem verbas para investir em ciência e tecnologia, em pesquisa mesmo. E tem Estado que não tem. Então, é um problema sério que os brasileiros terão que enfrentar nesse momento. Nós estamos tendo algumas medidas para evitar essas desigualdades, tá? Evidentemente, nós temos que andar muito aí nesse ponto, né? Se nós pararmos só para pensar onde reside o polo da ciência e tecnologia, é no centro sul do Brasil, tá certo? Mas nós temos mentes poderosas, inteligentes, no Nordeste. Nós temos que levar isso para lá. No Nordeste, por exemplo, a ciência pode ajudar a combater o problema da seca. Hoje, é possível transformar o mar em água potável, graças ao processo de dessalinização, que separa o sal, as impurezas e outros componentes do restante da água. Fernando de Noronha já usa água do mar. Natal e Recife se interessaram. Fortaleza pode ter 12% da população atendidos por água dessalinizada até 2020. É muito importante que seja dado prioridade ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, porque vai ser através dela que poderemos conseguir novos patamares. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser nacionalistas, porque eu estou dizendo o seguinte, nós temos que ter a nossa própria tecnologia. A sociedade está crescendo, a população está crescendo. Nós temos material humano para isso. Nós temos agora que ter conteúdo para isso. Temos que entregar isso. E veja a seguir a pausa nas pesquisas com carros autônomos após acidentes e atropelamentos e os problemas de falta de recursos na base brasileira na Antártica. Aguarde só um instante. As pesquisas científicas também revelam falhas em certas ocasiões. Quem atua na área entende que os problemas não podem ofuscar os ganhos para a humanidade. Um exemplo de experiência bem-sucedida está no coração artificial, do tamanho de um celular utilizado por quem aguarda um transplante. Quando um órgão chega assim no Hospital das Clínicas de São Paulo, é sinal de que alguém vai sair da fila de espera. Nos últimos sete anos, o número de doadores aumentou 75%. Foram 1.014 doações no ano passado só no estado de São Paulo. Mesmo assim, a fila é longa. Cerca de 300 pessoas aguardam um coração. São pacientes como o Michael, de 16 anos, que há dois está na fila. Ele sonha em fazer coisas simples quando melhorar. Correr, jogar bola, andar de bicicleta, fazer educação física. Educação é essencial, informação são essenciais. Então as pessoas precisam entender o conceito de morte cerebral. Elas precisam ser apresentadas e quando o médico falar, ele entender aquilo como morte. Por quê? Se você não entender morte cerebral, morte encefálica como morte, você não vai doar órgãos. Na área cardíaca, um dos expoentes da cirurgia brasileira deixou seu nome numa técnica que ajuda a salvar muitos bebês. A operação Jatene, idealizada pelo médico Adib Jatene, consiste na inversão da posição das artérias. Aorta e pulmonar para que fiquem da forma correta. Aplicada pela primeira vez em 1975, a técnica regulariza a circulação do sangue na criança. A cirurgia corrige uma doença grave, que leva à morte mais de 90% das crianças ainda no primeiro ano de vida. E não é só na saúde que a ciência brasileira se destaca. O país cedia o primeiro laboratório da América Latina para pesquisas com o grafeno. Localizado na Universidade Mackenzie, em São Paulo, o centro trabalha com produção, pesquisa e aplicações do material. O grafeno usado aqui vem do grafite, obtido em Minas Gerais. A gente sempre desenvolve pesquisa pensando em quais são as áreas em que o grafeno pode realmente melhorar a vida das pessoas. Quais são as áreas também que a gente tem indústria no país forte e competitiva e como é que a gente pode aumentar ainda mais a competitividade dessas indústrias no mercado global. Para o presidente da Comissão de Direito à Inovação e Nanotecnologia da OAB de São Paulo, falta um marco regulatório para esse tipo de material. Nós precisaríamos ter aqui no Brasil um programa nacional de desenvolvimento do grafeno a partir da grafita. Um programa que servisse não só para incentivar mais pesquisas, como aquelas que são realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio da Codimig, ou mesmo as pesquisas que são realizadas pelo Maquigraf, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio de instituições como a FAPESP, o CNPq. Mas fazer ciência implica também em riscos, que às vezes provocam acidentes fatais. A tentativa brasileira de levar ao espaço um veículo lançador de satélites, VLS, custou a vida de 21 pesquisadores e técnicos. Eram 13 horas e 26 minutos do dia 22 de agosto de 2003, quando a plataforma de lançamento da base de Alcântara, no Maranhão, pegou fogo e explodiu. O acidente aconteceu três dias antes da data prevista para o lançamento do foguete. O relatório de investigação da aeronáutica apontou que um dos quatro motores do VLS foi acionado antes do tempo por um motivo desconhecido. Os 21 civis mortos eram ligados ao Programa Espacial Brasileiro. As famílias receberam 100 mil reais de indenização do Ministério da Defesa, além de pensões mensais proporcionais ao salário. Mesmo assim, alguns parentes entraram na justiça cobrando um valor maior. Toda e qualquer pesquisa, ela traz resultados que são parciais e traz também resultados finais. Eventualmente, alguns resultados parciais ou finais podem ser resultados frustrantes. Podem ser resultados que, de alguma forma, vinham a impactar negativamente na sociedade ou na economia. E aí, logicamente, diante destas adversidades, devemos aferir qual foi o prejuízo ocasionado e de quem foi, eventualmente, a responsabilidade. Um outro acidente recente, de menor proporção, colocou em xeque uma das novidades mais comentadas na área automobilística. Um veículo sem motorista atropelou e matou uma mulher no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Embora estivesse no modo autônomo, o carro levava um operador. Segundo a polícia, o acidente provavelmente teria ocorrido mesmo com o motorista, já que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres, num ponto onde não era possível vê-la. A imprevisibilidade da mente humana, ela acaba indo contra a previsibilidade da mente programada, da mente artificial. Eu diria que, neste caso, faltou cautela. E é o caso típico de homicídio que, no meu entender, se caracteriza como sendo culposo em razão da imperícia demonstrada pela empresa operadora do veículo e, talvez, até mesmo pela fabricante do veículo. Meu nome é Gustavo. A lei permite fazer pesquisas com animais? Sim, a lei permite. Desde a Constituição de 1988, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, tem uma vedação à submissão dos animais à crueldade. Recentemente, uma lei, chamada Arouca, criou também os conselhos, que é o CONCEA, que faz toda essa fiscalização com relação à questão dos testes em animais. Esse conselho, ele é ligado diretamente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E também, essas empresas que querem o credenciamento perante o CONCEA, eles precisam também ter as suas comissões de ética do uso de animais. O convidado da entrevista da semana é Inácio Poveda, secretário-geral da USP e membro do Conselho Superior da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Professor, o senhor diria que o ambiente para pesquisa e desenvolvimento no Brasil, usando uma palavra um tanto forte, é nocivo? Rodrigo, talvez a palavra nocivo seja uma palavra forte, como você disse. Eu acho que ele poderia ser muito mais favorável do que é. Existe uma preocupação, isso a gente nota, até pela aprovação recente, de marco regulatório, com o desenvolvimento, com o crescimento da pesquisa científica na inovação no Brasil. Isso é muito importante para o desenvolvimento do país. Um país que não tem tecnologia, que não tem pesquisa, que não tem desenvolvimento, vai ficar sempre a reboque daqueles que produzem o conhecimento e que repassam com um custo que não é pequeno. O Brasil tem um potencial, tem quadros humanos, tem pessoas muitíssimo competentes e preparadas para fazer com que a sua pesquisa científica deslanche em todas as áreas. Mas é importante que para isso existam condições, existe um meio ambiente, vamos dizer assim, e aí incluo o ambiente regulatório, legislativo, que facilite esse trabalho dos pesquisadores. Muitas vezes o pesquisador também fica às voltas com questões que são importantes, são relevantes, às vezes poderiam ser simplificadas de burocracia, de procedimentos, de prestação de contas. E isso muitas vezes acaba tirando o tempo do pesquisador para dedicar aquilo que ele sabe fazer, que é a sua expertise, que é a pesquisa na sua área específica de conhecimento. A Constituição estabelece, no seu artigo 218, que o investimento em pesquisa, tecnologia, ciência e inovação é prioridade. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é um acentuado corte de recursos para essa área. É possível dizer que a Constituição não está sendo respeitada? Eu não me atreveria a fazer uma afirmação dessa natureza e eu acho que aí nós temos que diferenciar alguns cenários. Nós temos, por exemplo, o ambiente das universidades federais, os centros de pesquisa ligados ao governo federal e nós temos o ambiente das universidades estaduais e também dos centros de pesquisa ligados ao governo do Estado, aos governos dos diferentes estados. Mas, especificamente em relação ao governo do Estado de São Paulo, nós temos, e é um diferencial, nós temos uma determinação constitucional, por exemplo, de aplicação de um percentual de 1% do ICMS, que é o maior imposto do Estado, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. É verdade que, especificamente no que diz respeito à pesquisa, o apoio das fundações, como a FAPESP, ou mesmo o CNPq, CAPESP, são fundamentais. Nenhuma universidade, nenhum pesquisador sobreviveria apenas com os recursos próprios que a universidade destina para essa atividade. Por conta da crise, que é uma realidade que aí está, eu sei que muitas universidades federais têm tido dificuldades não apenas de repasse de recursos para pesquisa, mas também até para pagamento de folha de salários dos seus funcionários. E em universidades estaduais de alguns estados da federação, como aconteceu recentemente, por exemplo, uma grande universidade, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, essa situação se tornou muito crítica. O Brasil tem excelentes pesquisadores que sofrem com a falta de recursos e com a burocracia, o que tem provocado, nos últimos anos, uma fuga de cérebros. Que problema isso causa para um país? Essa fuga é perversa, porque o país investe muitos recursos na formação de quadros de excelência. E nós temos quadros de altíssimo nível, altíssima capacidade em todas as áreas do conhecimento. Muitas vezes, esses profissionais vão para o exterior para fazer um pós-doutorado, tomam conhecimento, entram em contato com uma realidade nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Austrália, no Japão, onde as coisas são muito mais fáceis em termos, por exemplo, de conseguir equipamentos necessários, até uma coisa assim que pode parecer trivial, mas que é fundamental, como é a importação de reagentes para determinado tipo de experimentos, etc. Porque se você no Brasil tem uma legislação que atravanca, que dificulta a importação de um equipamento, ou então de reagentes, etc., o que faz com que a burocracia tome muito tempo, e então, quer dizer, demora um ano para você... Então, isso, além de desmotivar, isso também faz com que a nossa pesquisa não avance com a velocidade com que poderia. E aí, então, em relação ao mundo, nós ficamos para trás. Meu nome é Rodrigo e eu tenho uma dúvida. As empresas que fazem a pesquisa, tem algum privilégio na hora da distribuição? Primeiro, precisa receber o contrato que foi estabelecido para esse tipo de pesquisa, tá? Então, se por um acaso o contrato constar nos termos que há a possibilidade dela ser cotitular, sim, ela tem a possibilidade, sim, de participação na exploração. Se não tiver, não, ela não teria condições de estar participando da exploração desse tipo de pesquisa. Recursos para a ciência congelados. A base brasileira na Antártica está atrasada com as pesquisas. Fique por dentro. A nova estação brasileira na Antártica corre o risco de ser um local vazio. Pesquisadores alertam que isso pode se tornar realidade caso o repasse de recursos do ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, não seja feito pelo governo. Numa carta enviada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 17 lideranças científicas que fazem parte do programa afirmaram que não há dinheiro suficiente para a compra de equipamentos científicos e nem para o financiamento de projetos e bolsas de estudos. O último edital federal dedicado à pesquisa na Antártica foi lançado em 2013, no valor de 14 milhões de reais. O dinheiro só foi liberado três anos depois e, segundo os cientistas, já se esgotou. O governo informou que uma das prioridades neste ano é o lançamento de uma chamada para dar continuidade aos projetos apoiados pelo ProAntar. E neste edital estariam garantidos quase 11 milhões de reais para serem utilizados nos próximos três anos. A nova base no continente gelado está em obras há quase seis anos, após ser destruída por um incêndio em 2012 que deixou dois mortos. A reconstrução consumiu cerca de 330 milhões de reais e a obra deve ficar pronta entre 2019 e 2020. As pesquisas nacionais no continente abrangem desde a prospecção de micro-organismos para aplicações biotecnológicas a estudos de fenômenos oceânicos e atmosféricos que afetam diretamente o Brasil. A base brasileira fica na ilha Rei Jorge e foi erguida ao custo de 110 milhões de reais. Pelo acordo firmado na ONU, até 2040 não poderá haver nenhum tipo de exploração mineral no continente antártico. E veja em instantes, a arte de salvar vidas está guardada no Museu da História de Medicina da USP. Vamos ver já já. O Ordem do Dia está de volta com o tema Direito Científico. Vamos ouvir agora a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O avanço da ciência e da tecnologia impõe à sociedade questionamentos que a área do direito deve observar e estudar. O desenvolvimento da inteligência artificial está abrindo uma frente de discussões sobre a propriedade intelectual devido ao conteúdo gerado nas próprias máquinas e softwares. Nesse ambiente tecnológico, há quem cabe a responsabilidade criminal e civil por ilícitos que podem surgir a partir das funções assumidas pelos robôs. Trata-se de uma novidade importante nas relações da sociedade que a ciência do direito precisa absorver. Um exemplo, o caso do carro autônomo que atropelou e provocou a morte de uma mulher nos Estados Unidos. Aqui cabe a responsabilidade. Por outro lado, essa interação entre ciência e direito não chega a ser uma novidade no Brasil. Há dez anos, o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade das pesquisas com células-tronco, enfrentando o debate que chamou a atenção do país, com decisão favorável à continuidade daquelas pesquisas, desde que é observada algumas regras fixadas pelo próprio acordo. Diante desses novos desafios, não é um exagero afirmar que o direito é indispensável para o progresso científico e tecnológico da nossa nação. Os avanços tecnológicos também são formas de arte, de salvar e sobreviver. Prova disso está no Museu Carlos da Silva Lacaz, o Museu Histórico de Medicina da USP. Os antigos instrumentos são um retrato da medicina do passado. Naquela época, a mesa cirúrgica era mecânica. Os objetos são apenas uma parte do acervo do Museu da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, criado em 1977. Quem for ao museu poderá ver a exposição A Pele Enferma, que reúne o acervo seroplástico feito pelo desenhista e seroplasta Augusto Esteves. Ele usava moldes de gesso tirados de cadáveres para confeccionar peças de cera que mostravam em detalhes doenças da pele. Entre 1936 e 1960, os moldes serviam para as aulas de dermatologia. O museu conta também a história da faculdade. A coleção de bustos homenageia figuras de renome. Este aí, do professor Guilherme Bastos Milward, feito em 1932 pela artista Tarsila do Amaral. Também está aqui o anel de formatura de 1888, do médico Arnaldo Vieira de Carvalho, fundador e primeiro diretor da faculdade. Mas a peça mais antiga é esta bula, assinada pelo Papa Clemente VI, em 6 de agosto de 1345, período em que a Europa viveu uma pandemia de peste bubônica, a chamada Peste Negra. Escrito em latim, o documento trata da destinação de recursos da Igreja de São Lourenço, em Lisboa, feita pelo então bispo de Viseu, Miguel Vivas. A bula cita a doação de uma espécie de bolsa de estudos para estudantes carentes nas áreas de teologia, direito ou medicina. O museu fica no quarto andar da Faculdade de Medicina da USP. Abre de segunda a sexta, das 8h às 5h da tarde. A entrada é grátis. E chegou a hora da despedida. A edição de hoje do Ordem do Dia está terminando. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana.